Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal, mais um passo a passo aqui pra vocês. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. E o vídeo de hoje são dessas lindas gracinhas, dessas lindas pulseirinhas, tá? Que ela é somente de regulagem, tá? A única parte que eu fiz em macramê é essa parte aqui da regulagem e ela é assim, delicada, super fácil. Pra você que é iniciante, está começando agora, está sem ideia de fazer pulseirinhas com miçangas ou com pedraria, essa é uma ideia aí bem legal pra vocês. Já tem vídeo no canal aqui ensinando fazer pulseirinha em macramê com regulagem, porém essa é um modelinho um pouquinho diferente de fazer. Esse é um modelinho um pouco mais fácil do que a outra que eu ensinei aqui no canal, tá bom? Aí eu fiz assim nessa corzinha roxinha, fiz assim todo coloridinho também, ó, tanto pra adulto quanto pra infantil, você pode estar vendendo, tá bom? E uma pulseirinha dessa você vende aí, pelo menos eu consigo vender aqui na minha cidade, a cinco reais, tá? A cinco reais vocês podem fazer que vocês vão vender super bem. E ela é fácil de regular e de soltar, ó, você faz assim pra colocar no braço, pode puxar assim nas duas pontas e com essas duas ponteirinhas aqui, ó, onde tá essas pedrinhas aqui na ponta, você puxa assim pra regular o tamanho que você quer que fica no seu braço, tá? Aí eu fiz assim, você pode estar fazendo personalizada também, eu fiz assim com o nomezinho, I Love You, tá? Ó, I Love You, e fiz assim só com pedraria. E eu vou ensinar aqui também, só com pedraria pra vocês, que eu acho que é um jeito mais fácil aí pra você que tá começando agora, tá? E eu vou fazer nessa corzinha aqui, ó, caramelizada, tá? Essa corzinha aqui, tá bom? E vamos ao passo a passo, aos materiais que vocês vão precisar. Antes disso, se vocês gostaram, não esqueça de deixar aquele joinha, se inscreve aí no nosso canal, pra tá nos ajudando bastante aqui, tá crescendo e cada vez mais tá trazendo conteúdo bem legais aí pra você, tá bom? E pra você que é novo aqui, sejam todos bem-vindos, espero muito que vocês gostem dos nossos conteúdos. Beijos e vamos ao nosso passo a passo de hoje. Ó, gente, pra começar a fazer a nossa pulseirinha de regulagem, eu vou precisar de... Pra mim fazer nesse modelinho, eu quero fazer com dois tamanhos de pérola, Aqui a pérola número 6 e a pérola número 8, tá? Aqui eu fiz toda ela com a número 8 e com o nomezinho no meio. E aí fica a critério aí de vocês, tanto a 8 quanto a 6 que vai ficar super legal. Então eu vou usar os dois tamanhos. Pérola número 8, eu vou usar essa daqui que eu falei pra vocês, que é no tonzinho caramelizado, tá? Número 8 e vou usar também a número 6, tá? Eu vou, eu vou... Como ela é um tonzinho caramelizado, eu acho que eu vou trocar. Eu ia fazer nessa daqui pra não ficar uma cor só, então eu vou fazer tipo uma cor caramelo E uma cor aqui, é, perolada, tá? Que é essa branquinha aqui, ó, na número 6, tá bom? Então eu vou precisar de pérola número 6 também. Vou precisar também de fio de seda, tá? Vou precisar de um pedaço com 40 cm, um pedaço com 40 cm e outro pedaço com 25 cm Pra gente tá podendo fazer a parte da regulagem, tá bom? Vou precisar também de tesoura, vou precisar de isqueiro, vou precisar de dois prendedorzinho Pequenininho, tá? O que você tiver aí só pra segurar o nosso trabalho na hora de fazer a parte da regulagem, tá bom? Vou precisar também de duas pedrinhas número 5, tá? Que ela é bem pequenininha pra fazer essa parte aqui, ó, das pontas, tá? E eu gosto de usar a número 5 pra fazer esse acabamento aqui das pontas Então eu vou precisar de duas, uma em cada ponta, tá bom? E é isso aí, gente, vamos ao nosso passo a passo de hoje É bem fácil, é rápido também, tá? Não tem segredo nenhum, é muito fácil fazer essa pulseira Pra você que tá começando aí, tá tendo muita dificuldade de fazer pulseirinhas em macramê de regulagem Então você pode tá começando assim Aí conforme você for pegando o jeito, você vai aprimorando, né? E aí o que que eu vou fazer? Vocês podem ver que a decoração que eu fiz, aí fica a critério de vocês, tá? Tanto na coloridinha, quanto na pérola, toda pérola uma cor só E agora eu vou fazer com duas cores aqui pra vocês Então usem a imaginação de vocês e vai ficar super legal também Aí assim no meio eu coloquei toda a pérola E depois vocês podem ver que eu dei um nozinho aqui, ó Ó, pra tá segurando as pérolas pra não ficar correndo na nossa pulseira Conforme a gente tá regulando essa pulseira Então o que que a gente vai fazer aqui? Pra começar, eu gosto sempre de tá primeiramente selando as minhas pontas, tá? Peguei já o pedaço de 40cm, que é o que eu vou trabalhar Pedacinho de fio de seda de 40cm Esse fio de seda é daquele bem fininho Eu sempre tô trazendo passo a passo aqui com ele Que eu só gosto de trabalhar com esse Que é de 1mm, tá? Que é aquele bem fininho Muita gente está perguntando onde que tem pra comprar um fio desse Gente, eu compro aqui no armarinho da minha cidade Eu tenho um armarinho aqui na minha cidade que eu sempre tô comprando Ou então vocês podem comprar no Mercado Livre também É só digitar lá fio de seda de 1mm que vai aparecer lá, tá? Pra você que tem dificuldade de encontrar aí na cidade de vocês, tá bom? E 1mm eu pago 40cm no metro desse fio aqui E dá pra fazer muita coisa, tá gente? Pulseira principalmente Então ó, eu vou pegar o isqueira aqui pra começar E vou selar as pontas Dessa forma aqui Pronto E fica mais fácil da gente passar as pérolas E pra poder trabalhar, tá bom? E daí o que que eu vou fazer? Ó Da ponta Eu vou medir aqui Ó Eu quero 12cm Esses 12cm é onde eu vou deixar meu nó, tá vendo? Da ponta até aqui É onde eu vou fazer meu nó Meu nó vai ficar bem aqui Onde tá marcando 12cm, tá bom? Daí eu venho assim Faço meu nozinho Ó Vou me... Ó, fazendo o nozinho Antes de eu puxar o nó Eu vou medindo, ó Tá vendo aqui 12cm? Tá bem longe Então eu vou Regulando bem certinho o nozinho Onde eu quero, tá? Até chegar nos meus 12cm Aí eu venho aqui Meço de novo Ó Meço aqui de novo Ó E agora É só puxar Tá? Pra ver certinho, ó E daí Conforme você for medindo Ele vai saindo do lugar Tá? Ver onde eu quero bem certinho Sempre vou medindo Pra ficar bem, bem, bem certinho Pronto 12cm Eu fiz o meu nozinho Tá bom? E aí o que que eu vou fazer aqui? Na outra ponta Eu vou colocar já A minha decoração que eu quero A minha espéola, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou colocar Aí eu vou fazer igual essa daqui Tá, gente? Aí vocês vão vendo aí A forma que vocês querem fazer Vou colocar uma número 8 Primeiro Que seria A Essa caramelinha aqui Ela é begezinha Não sei falar a cor dela Então eu vou colocar Uma número 8 Vou colocar uma Número 6 Vou deixar aqui E vou sempre intercalando Tá, gente? Então eu vou colocando aqui A decoração que eu quero Da forma que eu quero que fica Intercalando E eu vou deixar Depois que eu terminar Eu também vou deixar 12cm na outra ponta Pra eu não poder Envergar o meu nozinho Tá? Daí eu coloquei Aí vou intercalando Entre uma 8 E uma 6 Tá? Sempre o processo Vai ser sempre o mesmo O mesmo Aí eu vou fazendo Ó Eu vou fazer Essa decoração Até a outra ponta Deixar aqui, ó De resto Na minha ponta 12cm Também Tá? Igual eu deixei Lá na outra ponta Eu vou colocar A minha decoração E deixar aqui Sobrando Os meus 12cm Então meu 12cm Está aqui Isso aqui tudo Vai ser de decoração Tá bom? Aí eu volto Pra mostrar pra vocês A gente fazendo Nozinho Ó, gente Já coloquei Minha decoração No meio Que eu quero Minhas pérolas E ficou assim Aí, ó Igual esse lado Que eu falei pra vocês Tá deixando com 12cm Esse lado também Eu vou deixar com 12cm Tá? Então daí Eu coloquei Minha decoração E agora eu vou medir Aqui pra ver Se realmente Está com 12cm Tá? Ó Deu certinho 12cm Agora eu só vou Dar meu nozinho Novamente Agora esse nozinho Eu posso dar bem apertadinho Tá? Não tão Tão apertado Porque senão Pode ficar muito duro A nossa pulseira Na hora da gente Colocar no braço Tá bom? Ó Aí ficou assim Ó Eu deixei bem assim Um pouquinhozinho Assim, ó Tá? Pra elas Corrirem um pouquinho Prontinho E já finalizamos A parte da decoração Da nossa pulseira Agora a gente vai Fazer a parte Da regulagem A gente vai Fechar ela Tá? E como a gente Vai fazer? Nessa hora Eu vou precisar Do meus prendedorzinhos Eu vou usar Eu vou usar Esses dois Biquinhos de pato Que eu falei Pra vocês Tá? E daí eu vou Fazer dessa forma Aqui, ó Eu amarrei aqui Ficou assim, tá? Os dois lados Tá bem amarradinho E aí eu vou Pegar dessa forma Aqui, ó Eu vou Fazer assim, ó Ó Um fio vai pra lá Outro fio Vem pra cá E vai ficar Assim, tá? O outro A mesma coisa Pra ficar mais fácil Pra mim poder Fazer a regulagem Lógico Eu vou deixar Espaço do meio Aqui bem Bem aberto Pra mim Conseguir trabalhar Com o prendedor Eu vou prender Esses dois fios Aqui Eu acho mais fácil Prender, gente Pra ficar um acabamento Melhor Tá? Eu gosto de prender Tem gente que já não Prende Eu já gosto De prender Bem certinho E vou colocar Também Outro Prendedor aqui E ficou assim É essa parte Do meio Aqui onde a gente Vai Fazer a Regulagem Deixo os dois Fios Por igual Tá? Sempre Deixo os dois Fios Por igual Certinho Aí O que Que eu vou Fazer? Eu vou pegar Meu outro Fio De 25 Centímetro Pra mim Fazer a Regulagem Como que eu Vou fazer? Eu gosto De selar Aqui As pontas Pra ficar mais Fácil Pra mim Poder Trabalhar E como Que eu Vou Fazer? Aí Eu vou Vim Com essa Parte Aqui Que tá Os dois Fios Eu vou Trazer Esse fio De 25 Centímetros Por baixo Desse Dois Fios Aqui Da nossa Pulseira Eu trago Aqui por Baixo Tá? Vou Deixar Ela centralizada Aqui no Meio Esse fio E aí O que Que eu Vou Fazer? Ó É muito Fácil De fazer Gente Só vocês Preçarem Bastante Atenção E ter Paciência Que vocês Vão Aprender A fazer Tá? Aí Eu coloquei Assim Aí O que Que eu Vou Fazer? Com essa Mão Eu vou Segurar Com meu Dedão Aqui Com essa Unha Linda Maravilhosa Que tá Bem feia Aí Eu vou Com esse Fio aqui Do meu lado Direito Eu vou Eu vou Fazer Um balãozinho Dessa Dessa forma Aqui Ó Vou Fazer Tipo Isso Aqui Um balãozinho Passando Por Os fios De cima Aqui Ó Os dois Fios Passando Por cima Desses dois Fios Tá? E ficou Assim Aí Eu vou Segurar Ó Aí Eu seguro Agora Com essa Mão Os dois Fios Com Esse Daqui Que tá Pro lado De cima Do meu lado Esquerdo Que é o De cima Eu vou Jogar Pra cima Desse Daqui E vou Passar Por baixo De todos Eles Saindo Por dentro Desse balãozinho Aqui Que eu Fiz Tá? E depois Eu vou Puxar As duas Pontas Tá? Só o comecinho Que é um Pouquinho Difícil Aí depois Fica mais Fácil Depois Que você Fez O primeiro Nozinho Fica Bem Mais fácil Ó Gente E depois Que vocês Puxou As duas Pontas Ficou Assim Tá? Puxei Bem Aqui E daí Vocês Pode Ver Que o nozinho Está desse lado Aqui ó No meu lado Esquerdo Tá vendo? Tá vendo meu nozinho Aqui ó Tá vendo aqui? E agora o que que eu vou fazer? Agora o balãozinho Eu vou sempre fazer No lado No lado Que tem o meu nozinho Tá? Onde o lado do nozinho Está É onde eu vou fazer O balãozinho Que seria isso daqui Tá? Ó Fiz assim Meu balãozinho Aqui E com Segura aqui Com essa mão E com Esse lado direito Que é o fio Que é o fio De cima Tá? Eu vou jogar Por cima Desse daqui E vou Passar por baixo De todos os Fios Saindo Aqui Desse lado Aqui ó Por dentro Do meu balãozinho Tá? E vou Puxar novamente As duas Pontas Tá? Eu vou Puxar As duas Pontas Pode puxar E vai ajeitando Tá gente? Ó Dá uma ajeitadinha Pra ficar bem assentadinho Bem certinho E ficou Assim Tá vendo? Agora o meu nozinho Está desse lado direito Aqui ó Tá vendo ele aqui? Então o que que eu vou fazer? O balãozinho Vai ser desse lado E eu vou fazer Da mesma forma Fiz um balãozinho Assim Esse daqui Passa por cima Desse Saindo por Debaixo dos fios Todinho Saindo dentro É Desse balãozinho Aqui E vou Puxar Puxei Aí o que que eu vou fazer? Eu vou fazer Quatro nozinhos Desse lado E quatro Não É Quatro nozinhos Desses lados E mais quatro Desse lado aqui Tá bom? Vocês podem ver Que esse lado Meu esquerdo Já tem dois nozinhos E esse lado aqui Direito Tem um Um só Então Eu vou dar continuidade Até interar Quatro de cada lado Meu nozinho Está desse lado aqui É onde eu vou fazer O meu balãozinho Lado esquerdo Passo Com esse daqui Passo por cima desse Entro por dentro Do balãozinho Lá embaixo E depois Eu vou puxar novamente Puxei Agora eu tenho Dois nozinhos De cada lado Tá? Pode ver Que é dois nozinhos De cada lado E meu nozinho Está do meu lado direito Aí o balãozinho Vai ser desse lado aqui Passo com esse daqui Do meu lado esquerdo Passo por cima desse Saio por todos os fios Lá embaixo E entro Novamente Por dentro aqui Do meu balãozinho Tá? Está dando para entender Gente? Que assim Eu tenho várias Oceirinha aí Que eu fiz no canal Que tem esse mesmo processo Aqui, tá? Mas eu sempre gosto De estar explicando Tudo de novo Porque eu sei Que tem muita gente Que já aprendeu a fazer Porque às vezes Tem gente nova aqui Que é iniciante E quer aprender Desde o zero Que tenha muita dificuldade Também de fazer Essa parte aqui Tá bom? Mas não tem segredo Gente Não tem segredo É só vocês prestarem Bastante atenção Que eu tenho certeza Que vocês vão conseguir fazer Ó O meu nozinho Está aqui Desse lado esquerdo Vocês vão fazer O balãozinho aqui Assim Tá? Seguro com essa mão E esse lado direito Eu vou passar por cima Desse daqui Desse fio Vou passar lá embaixo Por debaixo De todos os fios Saindo Nesse balãozinho Aqui do meu lado Opa Do meu lado Esquerdo Ó Ele está saindo aqui E agora Com muito cuidado Ó Ficou assim Com muito cuidado Eu puxo os dois fios Prontinho Prontinho Agora eu já tenho Três nozinhos De cada lado Vou fazer mais um De cada lado E já finalizo A parte da regulagem Meu nozinho Está desse lado direito Faço meu balãozinho Aqui Com esse fio Eu passo por cima Desse daqui Passo por debaixo De todos os fios Lá embaixo E saio Por dentro aqui Desse balãozinho Aqui E puxo E puxo as duas Pontas Mais um Pra finalizar Meu nozinho Está desse lado Esquerdo O meu balãozinho Vai ser desse lado Esquerdo Passo com esse lado Passo por debaixo Desse fio Saindo Lá Embaixo Ó Lá por dentro Do meu Balãozinho E Puxo E prontinho Aí eu fiz Quatro nozinhos Desse lado direito E quatro nozinhos Do lado esquerdo Tá Que vai ser a nossa Regulagem Vou tirar os meus Prendedorzinhos Aqui E daí Essas duas pontas Aqui que sobrou Que a gente estava Fazendo o macramê Eu vou cortar Bem aqui ó No pezinho Mesmo Tá Corta aqui Bem no pezinho Deixo só uma pontinha Pra mim poder selar Aí eu vou selar Selar assim Dessa forma E dar batidinhas Pra o fio grudar E quando gruda Pode ter certeza Que ele não vai soltar Mais o nosso trabalho Tá Ele segura Ele cola Automaticamente Ele cola um fio no outro Ele derrete e cola Ó Tá vendo Ó Só Dá uma batidinha E pronto E não vai atrapalhar Em nada A nossa regulagem Aí você pode puxar Que vai fechar Nossa pulseirinha Normalmente E agora Pra finalizarmos Que a parte ali Da ponteirinha Do acabamento Eu gosto de colocar Uma pedrinha Em cada ponta Tá Que é a pedra Número 5 Que eu falei pra vocês Só que antes disso Gente Eu venho aqui Com os dois fios Dessa ponteira E eu vou verificar E eu vou verificar Se os dois Estão do mesmo tamanho Porque sempre Um lado Vai estar maior Que o outro Aí eu venho aqui Segurando E vou cortar Um pouquinho Tá gente Aí vocês podem cortar Aí o tamanho Que vocês quiserem Só tomar cuidado Pra não cortar Pra não cortar muito E depois Não ter espaço Pra gente Poder regular Tá Pra gente Poder abrir A nossa pulseira Aí eu vencelo Aqui ó Essas duas Ponteirinhas Pra mim Poder colocar A minha pérola Número 5 Porque o Buraquinho O furinho Da pérola Número 5 Às vezes Ela é muito Pequenininha E não consigo Passar Por dentro Do buraquinho Tá vendo A gente tem Muita dificuldade Na hora de passar Se o buraquinho For muito apertado Aí passei Uma aqui Aí ficou assim Tá E agora Aqui na pontinha Eu vou fazer Um nozinho E selar Ó Bem na pontinha Mesmo Vou fazer Um nozinho Ó Fiz um nozinho E eu venho Com o isqueiro E vou Selar Dei batidinhas E ficou assim Nossa Ponteirinho E a mesma coisa Eu vou fazer Desse lado Vou colocar Uma pérola Número 5 Tá Vou dar Um nozinho Aqui na ponta Bem na pontinha Mesmo Tá gente Prontinho E daí Eu venho Com o meu isqueiro E vou Sei lá Prontinho E já Finalizamos A nossa pulseira Olha que luxo Que ficou Olha que gracinha Que ficou Nesse tonzinho Olha que contraste Que deu Essa cor caramelo Com a Pérola Aperolada Ficou Bem bonitinho Bem Bem lindinha Mesmo E o que Que vocês acharam Gente Deu pra pegar Não é uma Não é uma Não é difícil Fazer essa pulseirinha Tá bom Super fácil Depois que vocês Pegar Conseguir fazer A primeira vez Eu tenho certeza Que vai virar um vício Vocês sempre Vai tá fazendo aí Tenho certeza Que vocês vão fazer Muito pra vender Tá E é isso aí Gente E esse foi O nosso Trabalhinho de hoje Nosso passo a passo De hoje Igual eu falei Pra vocês Ela é super fácil De regular Você só abre aqui Pode puxar Sem medo E na hora De regular A gente Puxa as duas pontas E ficou Perfeita Gente Olha isso Olha o detalhe Dessa pulseira Perfeita Maravilhosa Tá Então use Imaginações De vocês E é isso aí Gente Espero muito Que vocês tenham gostado Beijos Fiquem todos Com Deus Até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau